Faremos do meu jeito, rápido e mortal. E aí meus queridos, tudo bom? Lips aqui novamente, e hoje a gente tá trazendo uma das histórias mais interessantes do Brawlhalla, que é de um dos Legends que já foi um dos mais jogados por muito tempo. Mas lembrando que esse tipo de vídeo contando as histórias dos Legends só vai seguir em frente com a ajuda de vocês. Então se o vídeo se sair bem e tiver bastante engajamento, eu posso produzir mais sobre, beleza? E claro, eu não vou esquecer, por exemplo, aí da rivalidade da Artemis com Orion, como também uma certa organização acabou desencadeando o apocalipse no ano de 2150, na qual o ano que o Barasa viveu, como a Aida cresceu nessa organização, inclusive, e acabou se tornando rival deles. Enfim, tem muita coisa interessante, então eu conto com vocês pra dar apoio pra esse vídeo. E hoje, a história a ser contada vai ser a da Hattori, a noiva demoníaca. Aprendi a matar quando aprendi a andar. A Hattori sempre foi uma pessoa com muita habilidade quando se trata de usar a espada. Tanto que o imperador da época propôs um desafio. Quem conseguisse derrotar ela ia ganhar o prêmio de mil cavalos. E durante muitos e muitos anos, vários guerreiros apareciam pra tentar desafiar ela, mas todos eram derrotados. Até a chegada do demônio chamado Kajima. Ele então tava pronta pro desafio, mas não contava que a Hattori iria sentir o poder dele, e como um ato de realidade, encarar a realidade, ser mais pé no chão, ela percebeu que não seria um bom momento pra enfrentar ele e fugiu. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Vazar. E essa atitude da Hattori fez com que o Kajima desencadeasse uma fúria muito grande, que ao invés de esperar uma possível volta da Hattori pra um novo desafio, ele foi astuto e fez com que ela viesse até ele por outros motivos. Foi onde ele foi em busca das três irmãs da Hattori, as sequestrando e as levando pro seu reino que ficava em uma ilha. Então quando a Hattori soube do ocorrido, ficou perplexa e muito horrorizada com as ações que o demônio tinha tomado. E na tentativa de salvar suas irmãs, ela construiu um barco pra conseguir encontrar de volta o demônio Kajima. Mas por conta da localização da ilha, ela ficou perdida no mar até encontrar uma cegonha. Então ela foi guiada até uma passagem que fica entre o crepúsculo e a noite, pra conseguir chegar na ilha. A gente não sabe se essa cegonha citada como Stork Lord seria algum tipo de entidade, ou até mesmo se o próprio Bahala trabalha na mitologia com entidades. Mas a gente tem um indício de seres que talvez tenham sido criados somente para o Brawlhalla em si, como o próprio demônio Kajima. Logo após a cegonha ter ajudado ela, ela consegue finalmente encontrar o reino. Agora nesse reino, a Hattori via um mundo diferente do que ela costumava ver, incluindo pedras falantes e barqueiros de oito braços. Ainda explorando o local, ela se encontra na cidade do castelo de Onyx, que a princípio não tem relação com o leirin de Onyx, já que a Onyx se encontra no reino infernal, na qual também é um local onde existem demônios. Mas pelo contexto, vemos que a história de Brawlhalla existe em vários lugares no qual demônios vivem e sempre são mencionados, com nomes diferentes, como o reino infernal, o reino demoníaco e Guerrena. Então, talvez em alguma futura lore, a gente pode ter uma conexão direta com a Onyx em vários reinos, dando pra gente um contexto maior sobre o porquê do nome Cidade do Castelo de Onyx. Mas como a gente sabe, alguns personagens já foram citados em histórias anteriores, mesmo eles não sendo jogáveis. Inclusive, essa cidade é a cidade na qual a Hattori conhece o irmão do demônio Kadima, o demônio que capturou as suas irmãs. Nesse meio tempo, ele oferece a sua força pra derrotar o seu próprio irmão em troca de ter a sua mão em casamento. E assim a Hattori seguiu com a sua palavra. Eles trocaram o seu próprio sangue, e agora Hattori, dotada de uma habilidade sem igual com a espada, junto ao seu sangue demoníaco do seu futuro marido, vai em busca de Kadima. Ações têm consequências! E agora, mais forte do que nunca, ela o mata, libertando as suas irmãs, assim se tornando a rainha do reino da ilha. Mas como ela era humana, o sangue demoníaco que agora percorria em suas veias a queimava, fazendo ela vagar pelas passagens do crepúsculo até descobrir Valhalla. Não é citado se isso provocou a morte dela ou se ela de fato encontrou Valhalla, já que em Valhalla existem pessoas que não morreram, mas mesmo assim conseguiram entrar lá. Mas agora a Hattori, por meio do torneio eterno, sacia sua sede por batalha, que por vezes, ameaça consumi-la. Rápida e mortal! Mas agora, com a Hattori não estando mais na ilha, o seu marido ainda continua por lá, tentando fazer o mesmo que fez com ela, mas agora com Koji. Não o pedido em casamento, caso você esteja se perguntando, mas sim negociando uma katana que o Koji carrega. Porém, mal ele sabe o quão leal Koji é a essa lâmina. Mas essa história fica pra outro vídeo. E agora um agradecimento a todos os membros do canal, pois eu tô aqui a cada dia, tendo mais e mais ideias pra trazer coisas diferentes pra vocês, e esse suporte ajuda muito, influencia muito no ânimo que a gente tem pra trabalhar. E obrigado também a todos que sempre aparecem, comentam, deixam um like, é incrível ver como muita gente acredita no meu trabalho. E se você assistiu até aqui, muito obrigado, e comenta o que você achou da lore da Hattori. Se você gostaria de mais vídeos como esse, e também, é claro, compartilha com algum amigo que joga Brawlhalla, quem sabe a gente não consegue trazer mais gente pra conhecer a história do Brawlzinho, né? Eu adoraria se vocês se inscrevessem no canal e também deixassem um like. Mas agora, o vídeo vai acabando por aqui, um grande abraço, Tio Links, e até mais.